Esse é o Taru, esse é o Pedro, é o Paulo aliás, esse é o Adão. Muito bom voar, eu vou voar uma vez por uma vez. Uma hora desce, descendo todo mundo junto, todo mundo voa muito, 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 muito. Muito bom, aí eu fico doido lá, esse é o Taru.